Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser uma mistura aí. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da mala que eu vou arrumar pra gente passar uns dias na praia, a gente vai passar o Natal na praia. E eu vou levar vocês também num evento super legal que tá tendo num shopping aqui em Curitiba, que é o Natal com os personagens da Disney, super lindo, maravilhoso. E eu vou levar vocês junto com a gente. Então, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e também me seguir no Instagram, porque lá eu mostro tudinho em tempo real. Então, eu vou começar mostrando aqui, gente, a mala que eu tô arrumando. O que acontece? A gente vai passar uma semana na praia até dia 25. Dia 25 a gente vai pra outro lugar, mas não vou contar pra vocês ainda, não vou contar depois. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu separei a roupa da Laura e da Helena. Vou dar umas dicas, assim, porque pra mim ajuda muito. No começo eu ficava bem confusa, assim, levava muita roupa, levava muita coisa, acabava não usando. Então, eu desenvolvi meio que uma técnica e eu vou mostrar pra vocês. Espero que ajude. Deixa aí nos comentários se ajudou. E me dá dica aí também aí embaixo se vocês têm alguma dica de arrumar mala e coisa assim, porque eu sempre tenho dificuldade em arrumar mala, porque eu quero levar tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz dessa vez e de uma outra vez que também deu super certo. Uma coisa muito, muito, muito especial que tem que fazer é colocar em cima da cama. Eu geralmente põe em cima da cama delas, assim, tudo as roupas, sapatos, acessórios que eu quero levar. E daí isso me facilita muito, muito, muito na hora de montar a mala. A mala que eu vou levar é essa aqui. Ela é grande. É uma daquelas bem grandonas de 32, não sei o que, que a gente comprou quando foi pra Orlando. Ela é bem grande, ó. Bem grandona. Ela não é das melhores, tá? Comprei ela porque eu achei bonita mesmo. Só confesso. Clicando e comprando. Clicando e comprando. Não, né? Mas eu não tinha gostado dela e comprei. Mas é porque ela não é... O mais legal das malas é aquelas que dividem em duas. Mas aí, tá bom. Vou levar ela porque eu vou levar uma mala só pra mim, pro Júlio e pras meninas. Então essa aqui é suficiente porque ela é bem grande. Uma das dicas que é bom pra mim, que eu já falei pra vocês, é colocar em cima da cama tudo, assim, separando. Porque fica mais tarde pra você visualizar tudo que você vai levar. No caso, vocês vão achar meio estranho porque é praia, mas vão ter roupas, assim, ó, de manga comprida. Porque a gente vai pra Santa Catarina. E Santa Catarina, no caso, faz frio no verão, sabe? Tá meio friozinho pra entrar na água. Tá 5 graus aqui. Então, daí, esse é o meu problema maior também, porque fica meio difícil de separar as roupas. Mas vamos lá. Tem que levar pras duas plações. É. Eu geralmente levo, assim, duas roupinhas, ó, pras meninas, ó. Eu separei. Duas roupinhas de manga longa e leggingzinha, que é o suficiente. É quentinho, mas não tão quente. Que é a pilha da Laura, que é a pilha da Helena. Geralmente eu visto elas iguais. Então eu já vou separando, assim, as roupinhas juntas, iguais. E separo junto o laço, ó, o acessório do cabelo. Acessório do cabelo da Laura, a roupa da Laura. Acessório do cabelo da Helena, a roupa da Helena. Ah, o laço da Helena eu não achei ainda, mas eu vou procurar pra pôr na mala. Roupinha da Laura, porque eu tô querendo muito ir no Beto Carreiro com as meninas. Então eu vou levar uma roupinha, assim, tipo, bem, é... Confortável pra elas irem, porque é muito importante lá ir com roupa confortável. Aí separo. Além disso, eu separo o pijaminha. E como lá é frio, daí eu separei o pijama de manga longa e, tipo, legging. Então, daí eu tô levando os biquínis também. Também separo os biquínis, porque tem esperança que a gente vá pra praia, né? Não sei se vamos, mas... Eu levo chinelo, porque elas vão pra praia de chinelo, né? Eu levo um crocs, porque de noite, geralmente, depois que a gente dá banho nelas, ou de manhã em casa, elas usam crocs, assim, porque é confortável. Aí eu separei uma sandalinha branca pra Helena, uma sandalinha branca pra Laura, um tênizinho pra Laura e um tênizinho pra Laura, pra Helena. Eita! É, tá bom. Esses aqui são laços de piscina, gente. Olha aqui, ó. Eles são laços de piscina, porque daí eu amarro o cabelo delas. Coloco esse que pode molhar, lógico, sim, na praia, assim. Fica super legal ficar arrumadinha na praia, entendeu? E separei também aqui, ó, o lookinho delas do Natal. Ah, não posso mostrar tudo. Gente, é da Gabriela Aquarela. Elas têm parceria com a Gabriela Aquarela. Daí elas recebem sempre, assim, a roupinha. E eu geralmente peço o que eu vou fazer, sabe, irmã, sabe? Igualzinho. E na hora de pôr as coisas na mala, eu só coloco, assim, normal, gente. Quer ver? Eu prendo o lacinho na roupa. E aí vou pondo, ó. Normal. Eu coloco aqui. E dá um oi aqui, sua mini linda. Dá um oi. Fala oi pro pessoal. Quem que vai pra praia? E você tá animado? Sim. Tá animado? A gente vai ver o Mickey e a Minnie. A gente vai ver o Mickey e a Minnie. Ó lá, mais uma. Tá animado, Laura? Sim. Vai pra praia ou vai ver o Mickey e a Minnie? Pra pra praia. Ah, então, gente, também pra viajar, geralmente eu vejo, elas viajam assim, com roupinha assim, ó. Peguem manga longa e leguem. Daí eu ponho uma blusinha de manga curta pro baixo, que se dá calor, a gente tira, né? Geralmente no carro elas ficam com o fio, porque a gente viaja com o ar, né? Ligado. E daí vou arrumando, né? Eu vou levar mais um. Vou pegar aqui, ó. Vai dormir na praia. Eu vou levar mais um pijaminha assim de manga curta e bermudinha pras meninas, porque se esquentar, aí eu faço o Júlio comprar pijama, entendeu? E aí eu quero matar ela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um vídeo que pergunta também. Já viu foto das meninas com essa saídinha de praia, olha. É esse aqui e esse biquíni, ó. Eu comprei num mercado lá em Orlando, gente. E é isso, gente, ó. Daí eu vou pondo as coisas aqui. Eu vou pondo assim as crianças. Eu vou pondo aí. Tchau, gente. Aí tá pronta a mala. Tá tudo bem, né? Tá cheia a mala. Meu Deus, olha isso. Facilmente vão os pôr Orlando e levam as crianças sem pagar, né? Meu Deus. Tá, eu vou terminar de pôr as coisas aqui e vou levar vocês junto comigo lá no shopping pro evento super legal. Porque eu ainda vou ter que arrumar essa mala. E vou ter que arrumar... Arrumar as coisas. Outra mala. Pra outra viagem. Porque dia 25 a gente vai só chegar, pegar outra mala e viajar pra outro lugar que tem mais um pouco pra vocês. E agora a gente já tá aqui. A gente conseguiu as pulseiras. E essas pulseiras, elas são distribuídas uma hora da tarde pra você conhecer os personagens aqui no shopping estação. E daí eu vou mostrar pra vocês como é que tá a decoração aqui. Tá lindo demais. Tá tudo da Disney. A gente já é apaixonada pela Disney. Pouco, pouco, pouco. Somos pouco. Porque se deixar, a Laura anda com essas orelhas aqui 24 horas, entendeu? Posso pôr essa bola na minha árvore? Olha isso, que lindo. Tem o Pateta, o Mickey e a Minnie. Olha. Eu moro aqui em Curitiba desde criança. E sempre teve esse negócio aqui no shopping estação. E sempre... Eu sempre pensei assim, se passa com a cabeça ali, será que molha? Deve molhar, né? É claro. Tá com medo, Helena? Não vai molhar, não. É só desviar. Ai, gente, olha lá. A Laura já adora esse treino, hein, Laura? Olha lá. Nossa, o treino é lotado. Olha lá, eu vou me guia, filha. Ih, Brasil. Você tá animada pra ver a Minnie? Muito. Né? E você, Helena? Você quer ver a Minnie ou o Mickey o Google mais? Hã? Eu quero ver todo mundo. Todo mundo? É claro. Olha essa árvore, que linda. Aham. Olha pra quê? Tem a Minnie. Lá tem todos os personagens, ó. Vamos levar qual, Laura? Aquela. Aquela ali, ó. Podemos levar? Esqueci. Então, animada, nós somos as próximas? Sim. Quem vai dar um abraço mais forte na Minnie? É. Isso tudo é saudade da Disney. Que leva junto, e goste. Vamos lá. Música Música A gente vai dar uma abração no Mickey! Muito obrigada, dá um abração do Mickey. Tchau. Tchau, tchau, Mickey. A gente tirou foto com o Mickey, a Minnie e o Pluto. E, gente, esses são os personagens licenciados da Disney. Agora a gente vai brincar. Olha só, aqui tem várias coisas legais pra brincar. E eu vou mostrar pra vocês o que tem. Vamos lá, vamos lá. Duas minis dedos da cabeça do Mickey. Olha só. Tchau. Tchau. Agora deixa eu ver se eu sou boa de memória. Tchiii. Então eu gostei duas com a mamãe. Tirou esse, agora tira um, Laura. Não, não, não. Vai, vai. Aperta. Vai. Disse já. E a Laura adora esses negócios. Como é que é o nome disso? Cama de gato, né? Cama de gato. Vai. Isso. Vai. Vai, Laura. E aí, Laura. A Laura realizando meu desejo de pôr a mão na árvore. Não. E aí, meu Deus. Não, eu já. Aê, meu Deus. Deixa eu ver. Gente, chegamos em casa agora. E tem uma resta de mala. Que mistério. Porque eu vou ter que arrumar quatro malas. Duas pra mim, pro Júlio. E duas pra Laura e pra Helena. Porque a gente vem, igual eu falei pra vocês. A gente é 25. São três viagens. Isso aqui é segredo. São três. São três viagens. Mas, por enquanto, eu vou arrumar só quatro. Não vou arrumar seis. Como não? Não. Não, ainda não. Depois, depois. Zericórdia é muita mala. Então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei. Se tiver dica de arrumar mala, deixa aí embaixo. Porque eu tenho muitas pra arrumar. Então, até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. Dá tchau, meninos. Tchau. Dá tchau. Eu vou terminar de arrumar a mala, né? Tem que terminar hoje. Eu vou sair pra você. Ó. Dá tchau, Fufuja. Tchau. Cuidado com as pôs aqui. Olha, gente. Olha, ela baixou a mão. Muitinho. Eu sou muito boazinha. Dá tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.